Vem de ó Deus em meu ansílio, socorrem-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora em sempre, amém. Ó Cristo, Sol de Justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e nos separai a criação novamente. Dá-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme, tudo que nos há de mão, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce, os renascidos da graça, resultaremos em prece, a voz trindade e clemente. Com toda a terra adoramos, inúmeral e louvados, um canto novo cantamos. Como é bom salmodear, em louvor ao Deus Altíssimo. Como é bom agradecermos ao Senhor, e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Música Anunciar pela vossa bondade, e o vosso amor fiel a noite inteira. Ao som da lira de discordas e da arpa, com canto acompanhado ao som da sítara. Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos E rejubilo de alegria em vossas obras Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras Quão profundos são os vossos pensamentos Só o homem insensado não entende Só o estudo não percebe nada disso Mesmo que os ímpios floresçam como a erva Ou prosperem igualmente os malfeitores São destinados a perder-se para sempre Vós, porém, sois o excelso eternamente Eis que os vossos inimigos, ó Senhor Eis que os vossos inimigos vão perder-se E os malfeitores serão todos dispersados Faz-me destes toda a força de um touro E sobre mim um óleo puro derramostes Triunfante posso olhar meus inimigos Vitorioso escuto a voz de seus gemidos O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que há no Líbano Na casa dos senhores estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de ceiva e de folhas verdejantes E dirão é justo mesmo Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Como é bom salmodear Em louvor ao Deus Altíssimo Dar-vos-ei um novo Espírito E um novo coração Averei de retirar-vos do meio das nações Averei de reunir-vos de todos os países E de volta eu levarei todos vós a vossa terra Averei de derramar sobre vós uma água pura E de vossas imundices sereis purificados Sim, sereis purificados de toda a idolatria Dar-vos-ei um novo Espírito e um novo coração Tirarei de um novo coração Tirarei de vosso peito este coração de pedra No lugar colocarei novo coração de carne Averei de derramar meu Espírito e um novo coração de Deus Averei de derramar meu espírito em vós E farei que caminheis obedecendo a meus preceitos Que observeis meus mandamentos e guardeis a minha lei E havereis de habitar aquela terra prometida Que nos tempos do passado eu doei a vossos pais E serei sempre o meu povo e eu serei o vosso Deus Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Dar-vos-ei um novo Espírito E um novo coração O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos Ó Senhor, nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Desdobrastes nos céus vossa glória Com grandeza, esplendor, majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos De criança que amanhã lamenta Eis a força que opondes aos malos Reduzindo a inimigo ao silêncio Contemplando estes céus que plasmastes E formastes com o dedo de artista Vendo a lua e a estrelas brilhantes Perguntamos sim o que é o homem Para dele assim vos lembrardes Que o tratades com tanto carinho Pouco abaixo de Deus o fizestes Coroando de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras ao pés lhe pusestes As ovelhas, os bois, os rebanhos Todo gato e as peras da mata Passarinhos e peixes nos mares Todo ser que se move nas águas Ó Senhor, nosso Deus, como é grande Vosso nome por todo o universo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos Lavai-vos Purificai-vos Tirai a maldade de vossas ações De minha frente Deixai de fazer o mal Aprendei a fazer o bem Procurai o direito Corrigi o opressor Julgai a causa do órfão Defendei a viúva Vinte debatamos Diz o Senhor Ainda que vossos pecados Sejam como púrpura Tornasse-ão brancos como a neve Se foram vermelhos como o carmesim Tornasse-ão como o lã O sangue de Jesus nos purifica De todos nossos erros nos liberta O sangue de Jesus nos purifica De todos nossos erros nos liberta Vem de ver os grandes feitos do Senhor Vem de ver os grandes feitos do Senhor De todos nossos erros nos liberta Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O sangue de Jesus nos purifica De todos nossos erros nos liberta Ninguém jamais falou Como fala este homem Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos E a mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais E recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós firmamos sem temor Em santidade e em justiça diante Dei Enquanto perdurar em nossos dias Serás coberta do Altíssimo Amelino Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol trascente Para eliminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte são sentados E para dirigir os nossos passos Guiamos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Demos graças a Cristo, nosso Salvador Sempre e em toda parte E supliquemos com toda confiança Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Ajudai-nos a conservar sem mancha os nossos corpos Para que sejam digna morada do Espírito Santo Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Despertai em nós, desde o amanhecer O desejo de nos sacrificarmos pelos nossos irmãos e irmãs E de cumprirmos a vossa vontade em todas as atividades deste dia Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Ensinai-nos a procurar o pão da vida eterna Que a vós mesmo nos ofereceis Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Interceda por nós, a vossa mãe Refúgio dos pecadores Para alcançarmos o perdão de nossos pecados Socorrei-nos, Senhor, com a vossa graça Mais uma vez, louvemos a Deus e ouquemos com as mesmas palavras de Cristo Ater vos ter, quies in celis Ater vos ter, quies in celis Ater vos ter, quies in celis Amém. O Deus, na Vossa misericórdia, dirigia os nossos corações, pois sem Vosso auxílio não Vos podemos agradar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.